É difícil dizer qual de nós tem razão Nosso caso de amor não pode se acabar Por um simples momento em fração de segundos Nos deixamos levar por esse hoje O que é do mundo, ele está Qualquer relação, transformando em finas O fogo ardente de toda paixão No sentimento de posse Surge a desconfiança Renunção nasce a faça Você refletiu Não foi radical Eu também lutei para combater o mar A paz em que renasceu Você é feliz, é fundamental Mas se eu pudesse gritar O mundo inteiro ouvir Exataria esse nó E deixaria fluir Que a paz é um sentimento Dos que não sabem amar Pois quem ama na verdade Tem que confiar É difícil É difícil dizer Qual de nós tem razão Nosso caso de amor não pode se acabar Por um simples momento em fração de segundos Nos deixamos levar por esse hoje O que é do mundo, o que é do mundo, ele está Qualquer relação Qualquer relação Transformando em cinzas O fogo ardente de toda paixão O sentimento de posse Surge a desconfiança Renunção Renunção nasce a faça Você refletiu Não foi radical Eu também lutei Para combater o mar A paz em que renasceu Ser feliz Ser feliz É fundamental Mas se eu pudesse gritar O mundo inteiro ouvir Exataria esse nó E deixaria fluir Que a paz é um sentimento Dos que não sabem amar Dos que não sabem amar Pois quem ama na verdade Tem que confiar Mas se eu pudesse gritar O mundo inteiro ouvir Exataria esse nó E deixaria fluir Que a paz é um sentimento Dos que não sabem amar Pois quem ama na verdade Tem que confiar Pois quem ama na verdade Tem que confiar Você ama na verdade Tem que confiar E lembra